Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Estou aqui nessa madrugada gelada no aeroporto do Porto, do Porto em Portugal, para mostrar para vocês uma curiosidade que eu encontrei aqui no aeroporto do Porto. Estou indo para Braga, para mostrar algumas coisas de Braga no norte do estado para vocês. Estou nessa madrugada, olha o horário lá, mais ou menos dá para ver ali, 3h30 da manhã. Estou aqui esperando o próximo voo para que eu possa fazer uma boa viagem tranquila e mostrar algumas coisas aqui no aeroporto que está vazio, que não tem quase ninguém aqui no aeroporto para vocês aproveitarem e ver. É um aeroporto pequeno, um aeroporto do Porto e que tem algumas curiosidades que eu quero mostrar para vocês para que vocês aprendam um pouco mais como é e como pode fazer se você chega aqui de madrugada e não tem nada para fazer. Então, você pode conhecer um pouco mais desse aeroporto aqui. Aqui o que eu queria mostrar para vocês é este Expresso Marketing. Então, antes de mostrar o Expresso Marketing para vocês, vai deixando aquele like para a gente, se inscreva no canal e partilhe esse vídeo com mais pessoas para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Então, pessoal, curiosidade que eu queria mostrar para vocês é este Expresso Marketing. Talvez vocês já conheçam, com certeza tem em vários lugares esse Expresso Marketing, mas esse processo que eu vou mostrar aqui, como é que funciona, em alguns lugares é bem difícil de encontrar. Talvez, eu nunca tinha encontrado em nenhum lugar, só encontrei aqui no aeroporto do Porto. E aí vou mostrar para vocês como é que funciona, então, esse processo do Expresso Marketing. Em geral, é café. Você tem as máquinas, várias máquinas, por exemplo. Tem café, água, aqui está vazia, aquela ali tem salgadinhos. Então, você compra tudo certinho, sem precisar de dinheiro, só cartão mesmo. Você coloca o cartão ali, digita o número e já sai. Isso é comum em vários lugares, é possível você comprar esse tipo de coisa. Mas aqui, tipo, essa loja só tem isso, por exemplo. Olha ali, tem suco, chocolate, chiclete, tudo você pode comprar água tranquilamente. Mas uma coisa interessante que eu achei, que não encontrei em nenhum outro lugar, vou mostrar para vocês. Aqui, então, você pode pegar um café também e aqui, refrigerante ali em cima. Aí você tem aqui essas mesinhas que você pode tomar o seu café e tem umas mesinhas que também tem umas tomadas aqui que você pode colocar essas tomadas, carregar o seu celular, carregar o seu computador, carregar as suas coisas aqui tranquilamente, sem nenhum problema. Ali, então, você pode pegar o seu cafezinho, tomar um cafezinho tranquilo e ficar aqui esperando o seu voo sem nenhuma complicação. O aeroporto está um pouco vazio, porque é três e meia da manhã, mas a curiosidade que eu queria mostrar para vocês é que, se você chegou de madrugada, não tem nenhum restaurante aberto, tudo fechado, você também pode comprar uma comida aqui. Sim, você pode comprar um tipo de comida meio que não está congelada, mas é possível você comprar. Por exemplo, essa parte ali tem muitos sabores de arroz. Arroz de polvo, arroz de bacalhau, arroz de polvo, arroz de polvo, arroz de polvo, arroz de basmate, arroz de pato. E ali embaixo você tem também sopa de ervilha e várias outras opções que você pode aproveitar e comer, comprar isso aqui e comer. Porque às vezes você chega de madrugada, não tem nenhum restaurante aberto, como está agora, por exemplo. Você olha aqui, praticamente todos os restaurantes estão fechados. E aí você não tem, está morrendo de fome, não tem nada o que comprar. Então você vem nesse expresso aqui e compra isso. Mas aí você fala, Max, e agora? O que você faz? Come gelado esse troço? Aqui que está a novidade. Olha só, você não come gelado. Tem ali, então, você tem um micro-ondas. Olha só, abre a porta do micro-ondas, introduz o produto, feche a porta e aguarde. E depois retira o produto. Então, olha só, nunca tinha encontrado no aeroporto micro-ondas para você aquecer a comida tranquilamente, sem nenhum problema. Então tem dois micro-ondas, você coloca ali, pega a refeição aqui, essa refeição, e coloca no micro-ondas, esquenta direitinho e pronto. Já está feito o seu jantar ou então o seu almoço, sem nenhuma complicação, sem pagar muito caro. Claro que não dá para saber qual é o preço, não estou com fome. Ah, dá para saber qual é o preço, sim. O preço está ali, 5 reais, 5 euros, quer dizer, não, 5 reais. Então uma comida dessa ali custa 5 euros. Então uma batatinha pequena daquela ali custa 2,50 euros. Uma sopa custa 3,50 euros, como vocês podem ver ali. E uma água custa 1,80 euros. Então a novidade é exatamente isso. A curiosidade é que você pode pegar a sua refeição aqui e esquentar no micro-ondas rapidinho e fazer uma refeição tranquila com o micro-ondas, com uma comida quentinha, sem nenhum problema. É isso. Olha lá, micro-onda limpinha, 2 micro-ondas, uma aqui e outra ali. E isso que eu nunca tinha encontrado nenhum lugar por aí para facilitar então as pessoas que querem comprar uma comida e comer aqui mesmo no aeroporto e não pagar muito caro por isso. Então pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Essa curiosidade aqui no aeroporto do Porto em Portugal, para que vocês possam ver que realmente tem algumas coisas que a gente não vê em outro lugar. Eu nunca tinha visto. Se você viu alguma curiosidade dessa ou parecida, comente aí embaixo no vídeo para a gente. Fala um pouco sobre isso, se você já viu alguma curiosidade como essa e partilhe com a gente aí. Então, se você gostou desse vídeo aqui, nessa madrugada, às 3h40 da manhã, aqui no aeroporto do Porto, vai deixando aquele like para a gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!